Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nos últimos dois anos, o crescimento de procedimentos estéticos, como aplicação de botox e preenchimentos em geral, aumentou 390%. Em 2014, o percentual não passava de 17,4%. A busca pela imagem perfeita pode trazer alguns transtornos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, há cerca de 12 mil pessoas sem qualificação realizando cirurgias plásticas no Brasil, o que coloca seus pacientes em risco de erros irreversíveis, levando até a morte, como temos visto nos noticiários recentemente. O Horizonte Debate de hoje discute sobre os possíveis riscos de um procedimento realizado com profissional não qualificado, além dos direitos do paciente e do médico em casos de resultados não esperados. Participam conosco do debate, Renato de Assis Pinheiro, sócio-proprietário da Assis Videira e conselheiro jurídico e científico da ANADEM, Carla Carvalho, advogada e especialista em direito médico e da saúde, e Alexandre Meira, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na Regional Minas Gerais. Senhores, senhora, o que a gente está observando ultimamente é um pipocar de notícias, de notícias muito tristes de mulheres que buscavam, homens também, uma melhoria estética, doutor Alexandre, pertencer, ficar mais perto daquele estereótipo da moça da novela, da revista. Como o senhor está vendo a sua especialidade, a sua profissão no centro dos noticiários? Como que a sociedade está observando isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Bom, boa noite a todos. Prazer em estar aqui para a gente poder informar. Vemos isso com, primeiro, a cirurgia plástica, estética e reconstrutora é uma só. Não tem como a gente diferenciar toda cirurgia reparadora, ela tem um caráter de um bom resultado, caráter estético, e toda cirurgia estética, ela também é uma reparação. Então, nós não temos como dividir esses dois processos. E o médico, o cirurgião plástico, ele é um médico como qualquer um outro. Ele deve ter um diagnóstico e propor um tratamento para aquele diagnóstico. A gente sabe que saúde é um bem-estar físico, social e emocional. Ou seja, essa tríade, um paciente que ele procura um procedimento estético, ele pode ter uma... aquela paciente, ela pode ter uma mama que para nós todos é muito linda, mas do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, ela não está plenamente satisfeita. Ela tem um constrangimento, ela não consegue se expor perante o próprio espelho ou diante de um companheiro. Então, ela vai procurar esse médico, o cirurgião plástico, para que resolva essa doença dela, que não é na mama, mas do aspecto social e emocional dela. Quando o senhor soube da notícia, e aí o Fantástico estampa isso em primeiro bloco, uma reportagem extensa, 15 minutos, mostrando o médico, né? Eram várias as imagens e vídeos do médico. O senhor Alexandre, o que você sentiu assim? Para mim é mais do mesmo. Voltando, é aquela responsabilidade do médico propor um tratamento adequado para aquele tipo de paciente. E esse tratamento adequado envolve o diagnóstico dessa paciente, o diagnóstico do caráter emocional dela, para que ele possa propor um tratamento que seja adequado para aquela ali. Então, quando eu vejo uma situação como está acontecendo, a gente vê um profissional, muitas vezes, sem uma qualificação adequada, um profissional que está vendendo um tratamento, em vez de prestar um atendimento médico, uma paciente que está procurando um médico de uma forma errada, em vez dela se informar adequadamente da formação desse médico, do caráter desse médico, da maneira que ele atende, ela está procurando, às vezes, por redes sociais que realmente não representam a idoneidade, a formação desse médico. A gente vê a irresponsabilidade, muitas vezes, do próprio paciente está procurando um médico dentro de um apartamento, então, é igual a vião caindo. Então, quando a gente vê uma complicação, uma questão como esta, a gente vai observar não um erro, mas uma sequência de erros cometido tanto pelo médico, quanto pela própria desinformação que esse paciente tem, ou ela tem uma informação, mas não acreditou nela. Doutora Carla, quando você esteve aqui, aquela primeira vez, para a gente falar de fosfoeta no Lamina, o programa não era ao vivo. Então, eu queria convidar você, telespectador da TV Horizonte, que está observando, assistindo os jornais e sabe da credibilidade editorial da TV Horizonte. Eu sei que você liga o Horizonte Debate para saber o que os especialistas que a TV Horizonte convidou falam sobre o tema que no Jornal Nacional ficou pipocando o tempo todo. Converse com a doutora Carla, com o doutor Renato, com o doutor Alexandre, converse conosco, escreva no 996-428-473, escreva seu nome, o bairro de onde você fala, que eu vou ter a maior alegria de ler sua participação e perguntar para os doutores aqui. Doutora Carla, para você que trabalha com direito de saúde, tenho certeza que tanto médicos quanto pacientes que chegam até você, olha, eu tenho um procedimento que um médico fez aqui, eu estou deformada. Quando você viu o doutor Bumbum muito seguro na rede social e no dia seguinte, quando ele foi preso, gaguejando, aquele nervosismo todo, Carla, é mais do mesmo para o seu trabalho? Ou aquilo ali, de fato, chama a atenção para um problema ético que o país está vivendo? Bom, queria primeiro dar boa noite, agradecer um novo convite, é uma alegria estar aqui. Jairo, é um mais do mesmo que não representa a totalidade. Na verdade, acho que a gente tem que diferenciar esse profissional que usa das redes sociais de maneira escandalosa, com uma exposição exagerada, a fim de agariar a clientela, então ele está realmente fazendo um comércio, como o doutor disse. Mas, infelizmente, esse tipo de profissional tem, o número desse tipo de profissional tem crescido, a gente vê que muitas vezes são profissionais que não têm a especialização, eles são médicos, mas não são cirurgiões plásticos, registrados nos seus conselhos, e, infelizmente, eles conseguem uma projeção muito grande dentro dessa realidade contemporânea de redes sociais que a gente tem. É muita exposição, é tudo muito rápido. E as pessoas estão consumindo essa informação também, não só consumindo o produto que ele vende, mas consumindo a informação rede social. Então, quando você vê um perfil como esse médico que ficou conhecido como o doutor Bumbum, e ele mesmo se chamava dessa forma, ele tinha 700 mil seguidores. Isso é algo, do ponto de vista de quem entende marketing, extraordinário, mas que ele conseguiu justamente porque ele dava às pessoas a informação que elas queriam. Infelizmente, as pessoas estão buscando essa informação da beleza fácil, de que você consegue aí com um pequeno tratamento, talvez, negociando preço, um resultado, e que a sua vida vai melhorar a partir disso. E era isso que ele vendia. Infelizmente, não dá para dizer, eu acho que falar mais do mesmo dá a impressão que é uma generalização dentro da classe. Isso a gente não pode dizer de forma alguma. Mas, existe um percentual razoável de médicos que têm feito isso, uma quantidade razoável, e eles têm conseguido uma projeção muito grande. Aí, nesse sentido, dá para dizer que é mais o mesmo. Por quê? Todo dia pipoca uma notícia desse tipo. Sim. Com essa mesmo, a gente teve mais umas três ou quatro. Deixa eu só girar um pouquinho, Alexandre. Doutor Renato, o que você pensou quando toda essa maré de notícias ruins, infelizmente, óbitos? Bom, eu acredito. Boa noite a todos. Eu acredito que, concordo com a colocação da doutora Carla, é um pouco do mais do mesmo, mas, na nossa concepção, talvez sim, porque nós estamos acostumados, como trabalhamos nessa área, somos especialistas na área da saúde, esse tipo de caso, vez ou outra, chega até o nosso conhecimento, tanto da parte de pacientes, quanto da parte dos profissionais. Agora, eu acho que o caso do doutor Bumbum é um grande extremo. Conversar com os bastidores com o doutor Alexandre, sobre a questão dessa exposição e da busca de clientes e não de pacientes nas redes sociais. Grande parte dos profissionais gabaritados que eu conheço, que, de fato, são especialistas, têm uma longa história na profissão, eles não dependem disso, eles não fazem porque não dependem, porque é de extremo mau gosto, é antiético. Eles não fazem porque não necessitam disso. Os pacientes são indicações de bons pacientes, de pacientes satisfeitos. Essa exposição por rede social acaba, em casos extremos como esse, sendo, em muitos casos, a única ferramenta para captar clientes e não pacientes. Dificilmente esse tipo de profissional tem indicações. Eu digo nesse extremo como que veio a mídia nos últimos dias. Doutor Alexandre, perdão, eu te interrompi. Não, porque pegando exatamente o gancho, a medicina, a saúde, o procedimento, não é um bem que você vende. O médico, ele não vende nenhum produto, o médico, ele não vai comercializar um tratamento. O médico, ele tem que fazer um diagnóstico, propor um tratamento, a partir daquela doença, seja ela física ou emocional do paciente. Então, e é o que eu falo, cliente é uma coisa que você, se você não tiver o produto, você encomenda e ele vai chegar pronto daqui a dois dias, três dias, daqui a um ano. O tratamento médico, o paciente, você não vende nenhum tratamento para ele. Você propõe um tratamento para ele, você não pode prometer o resultado. Você pode prometer toda assistência, toda a sua qualificação, tudo que tem um fundamento científico para tratar esse paciente. Mas jamais prometer o resultado, que é o que a gente muitas vezes vê nas redes sociais, esses grandes booms de redes sociais, mostrando pré e pós que são proibidos pelo CRM, mostrando, às vezes, aquele glamour todo, propondo, levando o paciente a crer que ela vai ser muito feliz com aquele doutor fantástico. E isso não existe na medicina. Então, o médico, ele não é um comerciante de botox, ele não é um comerciante de preenchedores, ele não é um comerciante de cirurgia, ele é apenas um médico que tem a obrigação de examinar o paciente pessoalmente, examinar o corpo, examinar a mente, a emoção dela e propor tratamento dentro da realidade daquela paciência. Bacana. Sem dúvida nenhuma. Nos próximos dois blocos, eu acho que o que a gente fez aqui agora, eu costumo brincar que o primeiro bloco é a oferta do material do banquete. Eu acho que o que a gente ofereceu aqui agora foi um pouco do talher, um pouco do corte, porque há uma questão muito clara de dizer que um procedimento estético não é algo como você levar o seu carro e colocar uma peça nova, um acessório novo nesse carro, mas, ao mesmo tempo, desse paciente entender que o corpo dele não é essa peça para receber um ser biônico, um ciborgue, né? Nós vamos para esse segundo e terceiro bloco. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho